Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora aqui a gente vai falar sobre, como na última aula a gente falou tudo para vocês sobre o que é a substância pura. Se você perdeu, então não deixe de ir lá e acompanhar. Não deixe também de seguir o nosso canal para você acompanhar toda a nossa playlist de termodinâmica e residência dos materiais que nós estamos fazendo nessa época. Aqui agora a gente vai falar para vocês sobre os estados da substância pura. Então como a gente sabe, a substância pura são aquelas substâncias formadas por apenas um componente. Então a gente vai ter só uma composição química. E agora aqui a gente vai falar sobre os possíveis estados que essas substâncias podem obter em diferentes condições. Diferentes condições de pressão, temperatura, volumes e outras coisas também. Então agora vamos lá. Então primeiro fica a pergunta, o que acontece quando a gente fornece calor para um corpo? Então se a gente tem aqui um copo e ele está cheio de água no estado líquido, se a gente fornece calor para esse corpo e continua fornecendo, o que acontece com essa água? Pô André, é verdade. Primeiro a temperatura dele vai aumentar. Porque quando a gente coloca a água dentro da panela lá no fogão, eu vejo que a temperatura dela aumenta. Ela começa com a temperatura no ambiente e vai aumentando até o que? Até ela começar a borbulhar. E o que acontece quando ela começa a borbulhar? Ela está então mudando de fase. A água começa a formar suas determinadas bolhas. Que são bolhas de vapor. Pô André, é verdade. Então quais são as duas coisas que acontecem quando a gente fornece calor para um corpo? Então a gente tem o aumento da temperatura e a gente tem então a mudança de fase da nossa substância. E uma das características da mudança de fase da nossa substância é que a temperatura é constante. Então a gente não vai ter a mudança da temperatura da nossa substância a partir do momento que a gente inicia a mudança de fase. E essa temperatura só volta a aumentar a partir do momento que a substância vira completamente vapor. Então, respondendo a pergunta, quando a gente fornece calor para um corpo, a gente tem então o aumento da temperatura que está ligado ao calor sensível, que a gente vai falar nas próximas aulas. E assim, e o calor para a mudança de fase, a gente chama de calor latente. Mas não deixem de olhar as próximas aulas que a gente vai falar sobre isso também. Então aqui, como a gente falou, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre como os estados da substância pura em diversas condições. Antigamente a gente conhecia que os estados da matéria de uma substância pura, eles só podiam ser ou sólido, ou líquido, ou gasoso. E tudo isso dependia, tudo isso depende das condições de pressão e temperatura que a gente tem na nossa substância. Então, se a gente seguir esse diagrama de pressão e temperatura aqui para uma determinada substância, a gente vai ver que, se a gente variar a pressão e a temperatura da nossa substância, a gente vai poder mudar, então, o estado dessa nossa substância. Então, se a gente estiver aqui no ponto 1, a gente vai ter, então, uma condição que a gente tem uma temperatura 1 e a gente tem uma pressão 1. Então, como a gente está na região que a gente chama aqui de região sólida, a gente está em uma pressão alta e em uma temperatura baixa, então, a gente tem que a nossa substância aqui no ponto 1 vai estar no estado sólido. Ah, entendi, André. Então, beleza. Se a gente mantiver essa pressão e ir aumentando a temperatura, a gente vai chegar em um ponto no ponto 2. Pô, André, no ponto 2 está escrito líquido aqui. É, então, porque se a gente for aumentando a temperatura, que nem a gente foi fazendo lá em cima, quando a gente tinha uma situação em que a gente foi aumentando, fornecendo calor para a nossa água aqui, a gente foi, então, aumentando a temperatura dele, então, a gente foi mudando de fase. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso diagrama. A gente estava aqui a uma temperatura 1, fomos fornecendo calor até que a gente atingiu, aqui a gente chegou nessa linha azul e a gente começou a mudança de fase. A partir de que a gente acrescenta mais calor, a gente começa, a gente tem uma situação em que a gente tem completamente líquido, que é, então, esse ponto 2. A gente tem, então, líquido. Certo, pessoal? Então, se a gente mantiver a pressão e a gente for aumentando mais ainda a temperatura, a gente chega no ponto 3. No ponto 3 está escrito vapor aqui. Então, a gente estava no líquido, fomos fornecendo calor até que a gente chega a uma temperatura, uma temperatura de transição aqui, que a gente vai chamar de temperatura S, vocês vão entender porquê depois. E aí, a gente fornece mais calor, aí todo esse líquido vira vapor e a gente chega no ponto 3. E aqui no ponto 3 a gente vai ter o vapor. André, entendi, então. Então, eu entendi que quanto mais a gente vai fornecendo calor, mais a gente vai aumentando a temperatura e a gente vai chegar a um ponto que a gente muda de fase. Exatamente isso. E isso pode ser um pouquinho diferente. Se a gente estivesse com a pressão inicial aqui, a gente vai chamar um ponto A, a gente tem aqui a pressão A. E aí, a partir do momento que a gente for aumentando a temperatura, a gente vai chegar a um ponto de transição em que do sólido a gente passa direto para vapor. Putz, então quer dizer que o comportamento de tudo isso vai depender da pressão que a gente tiver na nossa substância. Exatamente. Então, do ponto A para o ponto B, a gente chama de sublimação. Que é o que acontece com uma substância pura quando ela passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Só que não é o que a gente está mais interessado aqui também. Agora, o que a gente está mais interessado aqui em termodinâmica são nesses pontos de transição entre as fases. Que a gente vai chamar o quê? A gente vai chamar de temperatura de saturação. Putz, André, mas o que é temperatura de saturação, cara? Então, a gente vai imaginar o seguinte. A gente vai imaginar que nós temos um gráfico aqui. Esse gráfico é da temperatura pelo calor que a gente aplica. Então, a gente sabe que quanto maior, a gente sabe que quanto mais a gente vai fornecendo calor para a nossa substância, a gente vai aumentando a temperatura dele. Mas aí eu falei lá para vocês que quando a gente ainda não começou a mudança de fase, a gente vai fornecendo calor e a gente tem um aumento da temperatura. Então, quando a gente ainda está aumentando a temperatura, então a gente não está em uma região de mudança de fase. Então, vamos falar aqui que a gente está com a substância apenas sólido. Tá, pessoal? E aí, a gente vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, até que a gente chega em uma temperatura em que a gente começa a mudança de fase. E o que eu falei lá para vocês, que durante a mudança de fase, a gente não tem variação da temperatura da nossa substância. Então, como que vai ficar aqui o nosso gráfico? O nosso gráfico vai ficar constante. Então, a gente vai estar em uma região em que a gente tem o sólido mais líquido, porque par todo o sólido vai estar se derretendo até que ele se torne líquido. Enquanto isso, a nossa temperatura vai estar constante. Então, eu vou chamar aqui de TS₁. Certo, pessoal? E aí, até que a gente chega em um ponto em que a gente tem completamente líquido. E aí, se a gente for continuando acrescentando calor nessa substância, a gente vai ter, então, um aumento maior ainda da temperatura. Só que, nesse caso, nós temos apenas o líquido aqui no nosso recipiente. Até que a gente atinge um outro ponto em que a gente começa a mudança de fase, que é o que eu vou chamar aqui de TS₂. Certo, pessoal? E aí, a gente começa uma nova região em que a gente tem de novo temperatura constante. E a gente tem a transição, então. Então, a gente tem o líquido mais o vapor. Até que a gente chegue em um ponto em que todo o líquido se tornou vapor. E a gente tem, então, aqui todo o vapor. E esse vapor vai aumentando a temperatura dele à medida que nós fomos acrescentando mais calor. Ah, André, beleza. Então, agora, o que é a temperatura de saturação? São essas temperaturas de transição entre as fases. Ou seja, para uma determinada pressão... Então, aqui a gente está falando para uma determinada pressão. Pode ser P₁, P₂ ou qualquer pressão que você queira colocar. Então, para um determinado valor de pressão, você vai ter um valor de temperatura em que a gente vai ter a transição entre as fases. Certo, pessoal? Então, a temperatura de saturação vai ser aquela temperatura em que a gente vai ter a transição entre as fases. Dentro da termodinâmica, a gente não vai falar muito sobre sólidos. Então, a gente vai estar interessado mais aqui nessa região. A região líquida ou de líquido e vapor ou a região de vapor. E é onde a gente vai entrar aqui agora. Nós vamos falar sobre os diferentes estados em que a gente tem essas situações aqui. Tá, pessoal? Então, a gente tem um líquido, a gente vai acrescentando calor, a gente chega na temperatura de saturação. A temperatura de saturação é mantida até que todo o líquido se transforme em vapor. E a partir disso, a gente vai ter um vapor que a gente ainda está na situação de temperatura de saturação. E a gente vai aumentando mais ainda a temperatura dele com o maior calor que a gente coloca. Então, aqui agora, a gente vai falar sobre os diferentes estados termodinâmicos. Então, o primeiro estado termodinâmico é o de líquido subresfriado. E o que é o líquido subresfriado? É aquele líquido que está a uma temperatura com temperatura menor do que a temperatura de saturação. Então, aqui no nosso gráfico, é esse líquido que está aqui nessa região. Ou seja, a gente está aqui na temperatura de saturação e todo o líquido que estiver a uma temperatura abaixo da temperatura de saturação, que a gente chamou de TS2, a gente vai ter, então, um líquido subresfriado. A gente pode ter, então, também o líquido saturado. O que é esse líquido saturado, André? É aquele líquido que está a uma temperatura igual à temperatura de saturação. Lembrando que cada temperatura de saturação sai de um valor de pressão. Então, para uma pressão de um determinado valor, a gente tem um valor de temperatura de saturação para um determinado fluido. Se a gente tiver uma pressão maior aplicada no nosso fluido, então, a gente vai ter uma temperatura de saturação também maior. Tudo isso para uma mesma substância. Então, o líquido resfriado vai estar nessa região aqui, nessa região de transição entre o líquido e o vapor. Então, se a gente estiver aqui na temperatura de saturação, logo no começo, a gente vai ter líquido saturado. Se a gente estiver aqui no meio, a gente vai ter líquido saturado, só que a gente vai ter um pouco de vapor também. E aqui, no ponto onde a gente já tem completamente o vapor, a gente chama de líquido saturado, mas pode ser chamado também de vapor saturado. Certo, pessoal? E aqui, o terceiro e último estado da nossa matéria termodinâmica, a gente tem, então, o vapor superaquecido. Que já dá para você imaginar em que situação a gente tem um vapor superaquecido. Quando a gente tem uma temperatura do vapor maior do que a de saturação. Tá, pessoal? Então, a gente tem um vapor que se aqueceu muito. Ou seja, a gente tem, então, a temperatura de saturação nesse ponto. Então, qualquer vapor que tiver uma temperatura maior do que a de saturação para algum valor de pressão, a gente tem, então, o vapor superaquecido. Simples, né, pessoal? Nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como que a gente mensura os valores das pressões e temperaturas para determinados estados termodinâmicos. Mas, por enquanto aqui, foi uma boa introdução para vocês, pessoal. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, que vocês vão ter muitas outras novidades nas próximas aulas. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.